Na sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, o deputado Carlos Humberto abordou a necessidade de alteração de uma legislação após receber pedidos de prefeitos. A mudança prevê que os municípios possam aceitar projetos autodeclaratórios dos profissionais técnicos, como engenheiros e arquitetos, como já prevê uma lei federal aprovada em 2019. Em 2019, o Congresso Nacional aprova a lei da liberdade econômica e essa lei trouxe aos municípios a possibilidade de transferir para os terceiros o atestado de que o projeto arquitetônico esteja em conformidade com a lei municipal. Um profissional de engenharia ou da arquitetura emite uma anotação de responsabilidade técnica, a ART, dizendo que aquele projeto específico, de um galpão logístico, por exemplo, atende aos requisitos da legislação municipal, apresenta esse projeto com essa autodeclaração no município, na Secretaria do Planejamento, e já sai com o seu alvará automaticamente. Segundo o parlamentar, a atual legislação catarinense foi aprovada em 2013 e precisa ser modificada para que os municípios possam adotar o sistema de autodeclaração. Também, de acordo com Carlos Humberto, em conversa com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, houve anuência na apresentação do projeto de lei. Deixando somente vinculado, então, ao projeto arquitetônico para a emissão do abitse ou do funcionamento, aí sim, o atestado de abitse prévio do Corpo de Bombeiros, para que nós não tenhamos nenhuma edificação em Santa Catarina sendo utilizada sem que as normas preventivas de incêndio sejam respeitadas. Na prática, a nova legislação permite que o alvará expedido pelos bombeiros seja feito no momento em que o empreendimento de fato será utilizado, e não previamente, antes da construção.